Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva nas cidades de Francisco Beltrão, Pato Branco, Mariópolis e no município paulista de Itaí. As ordens de prisão foram cumpridas contra dois detentos que estavam em regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica e dois agentes penitenciários. As investigações do GAECO de Francisco Beltrão apontaram indícios da existência de dois grupos integrados por agentes penitenciários detentos e familiares de presos que atuavam para viabilizar o ingresso de ilícitos no interior do estabelecimento prisional. Entre os objetos estão aparelhos de telefone celular, drogas, fumo e outros itens utilizados para as fugas. Nós identificamos a participação de duas organizações criminosas que levavam objetos ilícitos para o interior da penitenciária. Uma delas era através de um preso que estava no regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica, o qual revendia diretamente aos presos no interior da penitenciária, aparelhos celulares, drogas, apetrechos para fuga, fumo, enfim, o que desse para vender ele comercializava. E agentes penitenciários é que faziam a entrega, pegavam com esse preso na área externa e levavam para o interior. A outra organização era um preso que estava no regime fechado, no interior do estabelecimento prisional, ele revendia esses produtos ali dentro, mas quem comprava, quem operacionalizava toda essa organização era os seus familiares na área externa, quem recebia o dinheiro e tudo mais. Pagavam os agentes, entregavam esses produtos aos agentes que levavam para esse detento no interior do estabelecimento. A polícia ainda apura práticas dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa, tráfico de drogas e ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional. O próximo passo agora é analisar toda essa parte documental, celulares apreendidos, realizar perícias, bem como ouvir pessoas e interrogar as pessoas investigadas dessa operação. Dessa operação